Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui e mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é o meu terceiro vídeo do Blade com o Lino. E para você que não está entendendo o que é esses vídeos de Blade, se inscreve aqui no meu canal, se inscreve no canal do Lino, vai lá. O skatista gritou, complicado. E você que não está entendendo nada desse Blade do Lino e meu, vai lá, se inscreve no canal do Lino, vê o primeiro vídeo ele explicando como que é as regras aqui do Blade. E vocês que são novos inscritos, sejam muito bem-vindos, a gente passou de 10 mil inscritos, já tem mais de 350 inscritos novos, então vocês sejam muito, muito bem-vindos. E já deixa seu like, porque esses vídeos estão irados. Na semana passada o Lino mandou para mim, Soyao, para Lê Top Soul, para Stepper Overest e descendo de SES de SES de a parede da Mini Ramp. Cara, quando eu vi isso, eu falei, cara, que sinistro, a minha Mini Ramp é mais alta que a dele e é de concreto e minhas rodas estão muito grandes e eu não tenho roda pequena para dar bem o SES de SES, mas eu falei, vamos lá, vamos tentar. Vamos lá, vamos lá. É isso, Lino, mandei aí o Soyao para Lê Top Soul, para Stepper Overest e descendo de SES de SES. Eu não sei se foi o ângulo da minha câmera, não sei se parece bem que é um SES, o seu ângulo foi gravado de frente, então mostrou bem a perna assim, mas está aí. Eu acredito que valeu a manobra, eu espero que valeu, se depois eu mandar esse vídeo para o Lino, que o Lino está assistindo e ele falar, pô Zamba, não achei que valeu, aí eu vou pegar a letra L, lembrando que eu já estou com a letra B. Mas eu acredito que valeu. E cara, o Lino é uma lenda do patins, anda há muitos anos e quando eu comecei esse Blade com ele eu pensei, eu não vou fazer nenhuma das manobras que eu costumo fazer, eu vou aprender manobras novas e vou mandar para ele. E ele tem aprendido as manobras, no Blade passado ele aprendeu Fake 360 Laptop S para a 3.6K, mais conhecido como Full Cab Laptop S 3.6K, lá na gringa, é bem conhecido assim. E aí eu já estou com a letra B, né? Então eu pensei, cara, vamos fazer uma que eu manjo muito e testar o Lino. E cara, eu sou muito viciado em 360 Soul e Mini Ramp, muito, muito viciado, então eu consigo fazer várias variações de manobra. Então eu escolhi essa daqui. E foi isso, Lino. 360 Soul para Backslide, para Step It Over, Porn Star. Eu acredito que vai ser um desafio para você, da mesma forma que as suas manobras têm sido um desafio para mim. Eu estou muito feliz com os nossos Blades, está bombando. Aqui no Brasil tem muita gente elogiando nós dois. Eu acho que essa iniciativa que partiu da gente está muito bacana e eu acho que muitas pessoas deveriam fazer o que a gente está fazendo, esse intercâmbio internacional que está animal, animal mesmo. E é isso. Não esqueçam de usar o seu cupom de 5%ZAMBA na goroller.com.br. Lá nós temos toda a linha Razors, temos todas as bases da Cautic, Ground Control, Roda Z, Loudilha vs Continente. Estamos recheados de produto na goroller.com.br. E se você acessar lá e falar, pô, aqui não tem o produto que eu quero, chama a gente no WhatsApp. Está aqui o número do WhatsApp. É uma conversa de patinador para patinador. Venha fazer parte da família goroller. E não esqueça, como eu falei, você, inscrito do canal, tem 5% de desconto, que é um cupom eletrônico chamado ZAMBA na goroller.com.br. E é isso. Eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal. E esse Blade está bombando e me matando. E esse Blade está bombando e me matando.